São Paulo, como eu disse na última vez, vai que parabéns, um grande time, um grande clube, e a festa foi incrível, a torcida veio na paz, agora lá no São Paulo não podia ser feito, tem sempre alguém falando merda, um babaca, um clube que fez, eu quero ver se ele vai aparecer agora falando assim. Não vou, Ronaldo, vou.